Olha só, tô com essa semente aqui ó, couve de bruxelas, tô com semente também de pimentão aqui, esse pimentão não vai plantar não né, tem o tomate, tem aqui também blocos de cabeça e berinjela, eu vou plantar berinjela, brócolos e esse aqui, esse couve de bruxelas, vou plantar, já preparei aqui ó, eu vou usar isso aqui como suporte, pôr dentro do saquinho, vou fazer um estufinho, o sistema vai ser um estufinho, então vocês acompanhem para vocês, entendeu, vamos pôr para germinar isso aí, vamos ver quanto tempo a couve de bruxelas nasce, ela nasce em época de plantar agora, vamos ver, ela vai nascer aqui em 10 dias, em 10 dias ela nasce, é isso mesmo, é isso mesmo, daí a plantar numa jardineira, na jardineira dá certinho, entendeu, 10 centímetros, daí planta para jardineira quando ela atingir 10 centímetros, entendeu, a jardineira, 10 centímetros vai dar isso aqui, com certeza até sair as folhinhas dela, né, as folhinhas ela atingir a altura de 10 centímetros, a gente planta para jardineira ou se não na terra também, prepara aí o composteiro aí e é isso, pessoal, então primeiro vamos pôr para germinar aqui, entendeu, primeiro vamos pôr para germinar, entendeu, vou usar esse saquinho aqui ó, já está com terra já, eu só vou pôr mais uma vermiculita turfa aqui em cima só para poder, para poder ajudar na, para manter a semente úmida, entendeu, sobrou mais uma aqui também né, vamos plantar também, entendeu, vamos lá, vamos preparar isso aí, depois é só regar, vamos pôr esse aqui, deixa eu pegar a vermiculita lá, vou usar carolina, carolina sóia, olha aí o substrato, esse é bom, carolina sóia, acertei para vender nos águas aí ó, vou pegar um pouquinho só, para fazer um preenchimento aqui ó, já tem aqui nesse substrato aqui, já tem embaixo, agora só vou pôr em cima para agregar sementes ó, o substrato já está preparado já pessoal, para não ficar um vidro longo né, para proteger a semente, e é adubo também né, ajuda no processo da germinação, aí ó, tá certinho, se é isso que eu vou plantar aí ó, procure dar uma lida bem também aí no, na descrição do envelope, e vem com umas dicas também, aí ó, já está feito, agora vamos pôr a semente, aqui ó, esqueci de falar ó, esqueci de falar ó, isso aqui veio como brinde também ó, é uma semente de lupinos, essa semente de lupinos, eu não conheço esse lupinos, vou dar uma olhada, também ele é de jardim, ou com certeza é flor né, entendeu, mas é isso aqui, vamos abrir aqui, vamos tirar esse sementinho e mostrar para vocês, vem um outro envelope dentro também, essa semente aqui é tudo tratada viu, tudo tudo com, em tratamento de proteção contra fungos, essas coisas, então, são sementes boas viu, semente de procedência, tá entendendo, é isso aí mesmo, é importado isso aqui, Barrancheta, poá, Rio Grande do Sul, então vamos preparar aqui, olha como que é a sementinha, então, para plantar aqui ó, a gente faz isso aqui ó, tipo um biquinho aqui assim ó, ó aqui ó, tá vendo, tá vendo, e eu vou por aqui ó, começar nesse aqui ó, 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 isso aqui coloquei lá, coloquei também, aí, põe na de vídeo na hora que eu vou plantar aí ó, aí ó, vamos ver o que vai dar isso aqui, é muita semente pessoal, é muita, deixar guardado, ah, aí, feito, então, daí eu vou deixar guardado e deixo guardado dentro da geladeira, você tem semente, vou por aqui, vou deixar aqui, entendeu, vou deixar aqui para não, daí eu guardo de ovo e coloco dentro da geladeira, entendeu, deixa eu guardar isso aqui, eu não tenho regador aí de, tipo chuveirinho, mas eu peguei furo na garrafa PET aqui e fiz isso aqui, agora vamos bem lentamente por a água, olha ó, bem de boa, aí ó, já era, você viu como ele é, a água foi mesmo, e a sementinha está junto também, vamos ver se vai nascer, experiência viu pessoal, isso aí, então agora, vem, fecha aqui, faz isso aqui ó, e deixa no lugar, não ponha no sol, não pode, faz isso aqui, e ficar observando, olha que legal, aí ó, entendeu, então vocês fazem a mesma coisa com a berinjela e com o brox, mesma coisa do jeito que está aqui, então, esse é o vídeo, valeu pessoal!